Nada que um beijo na boca, uma tirada de roupa, não resolva E quem fizer isso primeiro, vai tá fazendo com outra pessoa Essa cidade é cheia de vazio pra colar Mas cê sabe que tem chance da gente se encontrar antes de beijar Vê se eu não tô lá, seja consciente E não sai beijando boca na minha frente Vê se eu não tô lá, cuidado com a gente Vê se eu não tô lá, seja consciente E não sai beijando boca na minha frente Vê se eu não tô lá, cuidado com a gente O que os olhos não veem, o ex não sente Vê se eu não tô lá Essa cidade é cheia de vazio pra colar Mas cê sabe que tem chance da gente se encontrar Antes de beijar Vê se eu não tô lá, seja consciente E não sai beijando boca na minha frente Vê se eu não tô lá, cuidado com a gente O que os olhos não veem, o ex não sente Vê se eu não tô lá, seja consciente E não sai beijando boca na minha frente Vê se eu não tô lá, cuidado com a gente O que os olhos não veem, o ex não sente Vê se eu não tô lá, cuidado com a gente Vê se eu não tô lá, cuidado com a gente Vê se eu não tô lá, cuidado com a gente Obrigado.